Fala galera, hoje eu vou passar pra vocês a música A Noite Fazer o solo da introdução, o solo do meio no tempo normal Depois faço lentamente com a tablatura Depois passo os acordes e mostro como fica a música Tom original Mi Maior Solo é esse aqui Solo do meio Fica assim Lentamente a introdução começa aqui Puxando De novo Agora eu volto aqui mais rápido Puxou, deu um tempo Depois que faz o ligado Vai ficar ó Próxima parte De novo, ó Direto Próxima parte Um tempinho De novo Sol do meio Começa aqui ó De novo De novo, ó Direto Próxima parte Fez o ligado Ó E cima Ó E cima Ligado De cima Ligado Olha só Próxima parte Essa volta é mais rápida De novo Um pouquinho mais rápido Direto Aí vem De novo Pode ir arrastando até o 2 Direto Aí vem De novo Direto Pra tocar músicas os acordes Mi O Si Pode fazer um Si com o nome Ré sustenido menor Tem o Dó sustenido menor Sol menor Sol sustenido menor A música fica assim Música 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 Música